Tá? Então, se alguém de vocês, por gentileza, compartilhe o link que eu passei de novo para vocês, tá? Eu passei aqui agora um link, compartilhe com os demais, para que a gente tenha mais pessoas, tá? Ok? Estão me ouvindo? Tá ótimo. Vou dar só mais uns minutinhos para alguém chegar. Enquanto isso, eu vou... Vocês já assistiram o vídeo, aquele institucional que a faculdade fez, de cinco minutinhos? Eu vou deixar só uns minutinhos para vocês conhecerem ele. Já assistiram ou não? Deixa eu ver quem está ali. Maria Eduarda, já assistiram o vídeo, aquele? Do começo das aulas? Não? Tá, então eu vou passar ele para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir ou só enxergar. Eu gostaria que alguém no chat aqui me desse ok se estão ouvindo ou não, tá? Estão escutando e estão vendo o vídeo? Bota uma mensagem para mim no chat, por favor. Não estão escutando? Só o vídeo? Tá. Ok. Eu vou verificar isso porque eles não estão ouvindo. A turma anterior também não conseguiu ver. Deixa eu só passar... Só chegar mais gente que o pessoal está chegando, então, que não estavam conseguindo acessar. E eu verifico junto à faculdade o porquê que vocês não estão escutando, tá? Estou com... Está plugado. Estou com os dois fones, né? Não sei o que está acontecendo. Está em todo o volume. Tá. Então, esse é um vídeo institucional que a universidade desenvolveu para até esperar vocês na sala de aula. Então, hoje nós tivemos um pequeno contratempo. Eu saí de uma live com a outra turma, ao qual tinha um palestrante e o palestrante se estendeu até às 20h30. Então, eu tive que pedir para cancelar e aí chamar vocês aqui. E aí vocês não estavam conseguindo acessar. Eu não via ninguém, fiquei preocupada que não estava entrando ninguém, né? E aí que eu resolvi chamar aqui a colega que eu tenho no WhatsApp, para ver o porquê que vocês não estavam acessando. Daí ela me relatou que vocês não estavam... Que eu não estava aceitando ninguém. Criei um link rapidamente para passar para vocês. E estamos aqui. Bem-vindos a todos, meus pupilos. Não sei se vocês já sabiam que eu chamo meus alunos de meus pupilos. Então, nós temos... Hoje nós vamos para a parte de escrituração. Eu não sei se eu deixei alguma atividade para vocês semana passada. Me ajude a lembrar, porque a cabeça da professora está meio ruimzinha ultimamente, né? Pupilos da contabilidade, pupilos da administração, né? Porque eu sei que tem alunos de contábil, de administração ali. Então, todos são meus pupilos, né? Eu acabo criando... Como é que a gente diz? Uma afinidade muito grande com meus alunos sempre. E aí quando termina o curso, quando eles se formam, vocês vão embora da faculdade. Eu fico bem triste, daí vem outra turma, eu começo tudo de novo. Então, eu tinha atividade, eu tinha deixado a atividade para vocês semana passada? Não? Então, vamos lá. Vocês estão enxergando a tela? Por favor, me digam. Para nós irmos para a nossa disciplina, que hoje a gente vai para a escrituração. Sim ou não? Vocês estão enxergando? Quando eu coloquei a apresentação, vocês estavam enxergando a tela de apresentação? Sim? Sim? Ah, ótimo. Então, vocês podem me chamar no microfone também, para me dizer sim ou não, que daí a gente já ganha um pouquinho mais de tempo, tá? Então, hoje nós vamos para a nossa apresentação, que é a escrituração contábil. O que é essa escrituração contábil? É os registros que a gente faz diariamente. Vamos lá, bem-vindo, vamos ver quem é que está chegando agora. Vamos lá, bem-vindo, Carlos. Então, nós temos, diariamente, a gente faz a nossa escrituração. Vamos lá. Vamos dar mais um minutinho para o pessoal ir chegando. Já tiveram aula hoje? Já viram o vídeo hoje ou não? O vídeo institucional, já viram? Já viram? Sim ou não? Não? Então, não, não. Que pena que ele não rodou. É tão bonitinho. Tá. Então, vamos seguir com o nosso material aqui. Então, eu estava... Entra, Denir. Vamos lá. Bem-vindo à nossa sala, Denir. Quem mais? Fiquem tranquilos, que daí eu dou uma apurada e a gente consegue terminar todo o conteúdo do mesmo jeito. Mesmo que a gente perca um pouquinho de tempo agora, em função dos contratempos que aconteceram. Hoje de manhã eu fiz uma live com a Universidade da Índia e o meu assunto era os desafios do ensino pós-Covid, né? E quais as dificuldades e o que a gente estaria fazendo e aí eu citei, né? Eu trabalhei e fiz todo um contexto histórico, todo um contexto estatístico da educação no Brasil. E aí, depois eu cheguei e trabalhei o que nós estamos fazendo na Facvestre e essa modalidade, assim, foi muito elogiado por vários palestrantes, essa modalidade de como a gente está fazendo, em tempo real, né? De sala de aula virtual, ao qual vocês têm a oportunidade de conversar com o professor, com os outros colegas, todos ao mesmo tempo. Ok. Então, foi elogiada essa modalidade de aula que nós estamos tendo, exatamente justo com aquela pesquisa, alguém perguntou se aquela pesquisa que vocês fizeram foi comentada, assim, foi comentada com o desafio online. E daí eles perguntaram alguns detalhes, como que tinha sido feito, eles elogiaram bastante. Então, assim, fiquei bem feliz, bem feliz, eu era a única palestrante do Brasil. Fiquei muito feliz e muito feliz de saber que nós, na universidade ao qual eu trabalho e que vocês estudam, vai acabar sendo uma referência para o mundo, para a Índia. Tinha palestrantes de cinco países, né? Que estavam lá e a gente vai... Eu pude compartilhar isso com esses cinco países que estavam nesse congresso. Fiquei muito feliz e muito feliz com o retorno que eles nos deram. Então, isso dá um pouco até de... Um pouquinho de ânimo mais para a gente trabalhar da forma que a gente está. Então, vamos lá. Nós temos a nossa escrituração, que eu estava falando. O que é essa escrituração? É toda a movimentação que a gente faz dentro de uma empresa, dentro de uma empresa comercial. Nós precisamos ter essa movimentação, ela é obrigatória. O que é essa movimentação? É todos os registros que acontecem dentro da contabilidade. Semana passada eu falei dos fatos, dos atos contábeis, né? Tudo que acontece naqueles atos, naqueles fatos contábeis, a gente precisa registrar ele na nossa contabilidade e nos nossos livros. Nossos livros. Isso se chama de escrituração mercantil ou comercial. Então, ainda a gente sabe que a parte contábil ainda usa alguns termos que são bem arcaicos, que eu digo, né? O mercantil é lá do tempo de 1900, antigamente, mas eles continuam usando. E a escrituração tributária e fiscal. O que é lançamento de todas as notas, todas as compras, tudo o que acontece dentro de uma empresa, as entradas e saídas, né? E ela respeita esse registro cronológico, ou seja, nas suas datas que eles foram emitidos, nas datas que eles realmente acontecem. Então, a escrituração contábil ainda é um elemento essencial para uma empresa, né? Que ela precisa controlar o seu patrimônio de forma adequada para gerir os seus negócios e para ter um controle específico dentro da empresa. Que uma empresa é um ser em movimento, e esse ser em movimento tem movimentações contábeis, ou seja, compra, venda, investimentos, né? E só que, porém, tem algumas empresas, algumas modalidades de empresas que elas não precisam fazer essa movimentação contábil. Mas a maioria delas, tanto as micro quanto as grandes companhias, precisam manter um histórico das entradas e saídas do seu capital. Só um minutinho. Acho que eu falei demais hoje, sem intervalo. Vamos lá. Além disso, ainda a exigência das empresas tem uma legislação brasileira, e ela é regida pelo Código Comercial Brasileiro e pelas leis das SA's, né? Que é a lei das ações e a legislação tributária e as normas brasileiras de contabilidade. Então tem que haver esses registros contábeis, é obrigatório, que são as entradas, saídas, e toda a movimentação, todos os fatos administrativos, fatos permutativos, né? Atos e fatos contábeis que acontecem, são obrigados a serem registrados. Se isso tem uma obrigatoriedade, tem que ter um contador por trás disso, que faz todas essas movimentações. Não que um contador precise, ele, obrigatoriamente, fazer todos esses lançamentos, todos esses acompanhamentos. Tem um pessoal de estáfios, auxiliares contábeis, auxiliares administrativos, auxiliares tributários, que auxilia o contador a fazer. Mas existe uma exceção a essa regra, que são os pequenos empresários, que são aqueles que têm seus pequenos negócios, né? E ainda conforme o estatuto das SA's e dessa lei, que são as microempresas e empresas de pequeno porte, que elas não têm, não são obrigadas a fazer isso pelo fisco e pelo código processo comercial. Mas nada impede que elas tenham esse controle contábil sem a exigência da lei. Elas estão dispensadas, mas nada impede que tenham esse controle de forma gerencial. A escrituração contábil ainda, em sua técnica, ela é utilizada pelos profissionais de contabilidade, de que eles são as pessoas responsáveis por aqueles lançamentos, débitos e créditos, fatos contábeis em seus livros, né? Todos os registros. Então, vocês lembram que para cada débito tem um crédito de mesmo valor. E aí, o que que acontece? Toda, toda, toda essa escrituração, toda essa movimentação, tudo isso que a gente faz, se chama de escrituração. E ela é registrada em seus livros próprios. Ah, quando eu falo em livro, vocês vão poder pensar, ai, professora, tem aqueles livros, né? Os que são de mais tempo, aqueles livros que eram feitos, manuais, tudo lançado à mão. Não, hoje a gente faz tudo via digital. Mas existe a mesma regra que era lá para aqueles livros que a gente fazia tudo à mão, que, graças a Deus, também não peguei esse tempo, é feita via sistema, via softwares contábeis, softwares fiscais, que é feita toda essa movimentação. Então, isso tem que seguir as normas, porque se você não segue essas normas contábeis, esses princípios contábeis, pode sofrer, inclusive, grandes punições, né? Punições, tanto para a empresa, quanto para o escritório de contabilidade ou para o contador que não segue essas normas. Daí, todo o fato, toda, né? Todo o fato da entidade deverá ser escriturado para este fim. Devem ser utilizados livros contábeis, olhe bem, que devem seguir critérios intrínsecos e extrínsecos, né? Intrínsecos são aqueles que, toda a movimentação dentro do livro, todos os cuidados que precisa, todos seguindo as normas, seguindo aqueles princípios, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, por isso que tem a lei das S.A.s, lá que eu falei, o código tributário, o código comercial, e as normas brasileiras de contabilidade, tá? Que diz que tem que ter esses livros, tem alguns que são obrigatórios e outros que são acessórios, mas que dentro, né? Intrínseco, intrinsecamente dentro, tem que respeitar essas normas que, aos quais eu falei, dos princípios contábeis, da ética, do valor original, do princípio da prudência, seguir todas essas normas. E os extrínsecos, né? Que são de acordo, né? Extrínseco é a parte externa, tem que ter os cuidados com os livros, não pode ser rasurado, não pode ser amassado, né? Não pode, tem que ter uma capa dura, enfim, todas essas questões que ainda pedem. Tem algumas modalidades de empresas e algumas formas de tributação que existe o livro digital, que é o cartão digital, tu tem ele no sistema, graças a Deus, né? Porque senão vai criando aquele acúmulo de papel, mas nem todas ainda já estão no sistema de livros digitais, algumas ainda não, tá? Então, nós temos o livro diário, que é um livro obrigatório, que se registra toda a movimentação diária que acontece dentro da empresa, e esse é obrigatório. Já o livro razão, ele, né, do conselho de contabilidade, ele seria um livro acessório, mas os principais, que eu ainda recomendo sempre para os meus alunos, é o livro diário e o livro razão. São dois livros que não têm, que são indispensáveis, porque ali tem todo o histórico da empresa, todo o faturamento, tudo que aconteceu na empresa está registrado nesse livro diário e nesse livro o razão. Então, a contabilidade ainda deve ser centralizada, imagina-se, neste caso aqui, as empresas que têm filiais, têm empresas que têm filiais, se uma empresa tem filial, ela tem matriz, e essa contabilidade, ela tanto pode ser feita centralizada, na matriz, com todas as suas filiais, ou ainda sendo facultada as pessoas jurídicas que possuem filiais, ou circunçais, manter uma contabilidade não centralizada, ou seja, se você tem uma matriz e tem várias filiais, você pode centralizar toda a contabilidade na matriz, mas se você também fizer a opção de fazer a contabilidade dentro de cada filial, isso se chama uma contabilidade não centralizada, também pode ser feito, respeitando todas as normas que já citei anteriormente, e todos os princípios contábeis têm que ser seguidos, ok? Sabendo que depois, no final do exercício, todas essas filiais, filiais, o balanço, a contabilidade, é feita uma centralização no final, porque a matriz e suas filiais, então tem a contabilidade das filiais, a contabilidade da matriz, ok? Então a matriz tem a sua contabilidade, as filiais podem fazer a sua contabilidade individualizada, ou pode ser centralizada, mas ela tem que ter uma dessas duas formas, elas precisam ser feitas, sim, não tem como, a filial não precisa fazer contabilidade, como não? A filial precisa de contabilidade, sim, nunca vão dizer que a filial não precisa de contabilidade, as pessoas às vezes, sem conhecimento o suficiente, dizem, na minha filial não é feita a contabilidade, ok? Não é feito ali, mas é feito na matriz, na central, então, quer dizer, a contabilidade é centralizada, se algum dia vocês encontravam, e dizem, ah, na minha empresa, na minha filial não é feita contabilidade, ela pode não ser feita ali, naquele local, mas ela é, daí, toda centralizada na matriz, certo? Devendo incorporar, na escrituração da matriz, os resultados de cada uma delas, né? Então, quando for feita a incorporação, ou a centralização dos dados, dentro da própria contabilidade da matriz, existe um plano de contas para cada uma das matrizes, das filiais. E aí, no final do ano, faz a consolidação e junta todas. Só um pouquinho, gente, que eu preciso abrir uma... Permite a entrada de alguém aqui. Gabriel, bem-vindo. Boa noite, Gabriel, bem-vindo. Então, voltando um pouquinho aqui, então, como eu estava dizendo, a contabilidade não centralizada, ela é feita cada uma das suas unidades. E no final, conforme esse código do artigo do decreto número tal, aqui, né, que eu não vou citar todo esse númerozão, deve, seguindo, né, o mesmo se aplica para as filiais e circunstais que devem ser respeitados. E quando a gente tem as agências ou suas representações no Brasil, as pessoas jurídicas com sede no exterior, ó, está bem marcado, devendo o agente ou o representante escriturar os seus livros comerciais de modo que demonstrem, além dos seus próprios rendimentos, lucros reais, mais apurados nas operações que, né, em que cada uma dela teve, ok? Então, eu posso ter uma filial no exterior, ela é feita a contabilidade lá no exterior dela, opcional ou no, na matriz, mas respeitando sempre, né, os livros comerciais obrigatórios e fazendo os seus registros e no final precisa juntar elas e fazer a contabilidade de forma que demonstre os lucros reais que aconteceram de forma intermediária. O que é essa forma intermediária? Cada uma delas vai formar o lucro que cada filial teve e depois, juntando, filial número um teve lucro X, filial número dois, três, quatro, cada uma tem o seu lucro e depois, quando faz essa conciliação, junta o balanço, faz esse fechamento de todas, né, aí entra no lucro de toda, de toda a matriz. Como é que vocês vão saber depois, quando, como que, e quanto de lucro deu prejuízo? Tem os relatórios lá no razão, né, por isso que tem o razão, que vai aparecer os detalhes de cada uma delas e depois, lá nas notas explicativas, quando for feito, né, e publicado os balanços, vai ser relatado o valor de cada uma delas por separado. Já a resolução 684 de 1990, ditada pelo Conselho Federal de Contabilidade, estabelece que a empresa que tiver unidade operacional ou de negócios quer com filial, agência, sucursal ou assemelhados, é que optar por um sistema de escrituração descentralizado deverá ter registros contábeis que permitem a identificação das transações em cada uma delas, tá? Então, isso eu já tinha salientado atrás. Então, deixei grifado aqui em azul, essa é a lei que determina por que que tem que ser em cada uma delas, né? É que optar por um sistema de escrituração descentralizado, o que que é descentralizado? Eu tenho uma matriz e eu tenho várias filiais, então isso, se eu fizer em cada uma das filiais, é descentralizado. Então, aqui estão as normas que devem ser seguidas por esse modelo, por essa modalidade de escrituração contada. as contas recíprocas relativas às transações entre matriz e unidades ou vice-versa serão eliminadas quando a elaboração das demonstrações contadas, ok? Porque é feito um fechamento só entre as receitas e despesas que não podem ser atribuídas, né? Voltando um pouquinho ao missório, as contas, né? Eu faço de cada uma delas e aí o que que acontece? Quando eu junto todas as contas, junto todas, desaparece o valor de cada uma delas, aparece um valor fechado da matriz, certo? Então, por isso que eu disse antes, quando que vai se ver isso? Lá nas notas explicativas, nas demonstrações do resultado de exercícios, vai ter uma série de demonstrações que vai ser entendido o quanto cada uma teve, mas quando junta tudo, aí desaparecem os mínimos detalhes. Aqui, o que que é observar, tem que observar isso, as despesas e receitas que não possam ser atribuídas às unidades serão registradas na matriz. Por vezes, o que que acontece isso? Por falta de conhecimento ou falta de treinamento de algum pessoal de algumas unidades ou de fazer cadastros adequadamente nos seus fornecedores, a empresa vai abrindo filiais, ok? Compra numa papelaria, um exemplo. Lá, quando ela tinha matriz, ela fez um cadastro numa papelaria, um exemplo hipotético, que fez um cadastro numa papelaria. E sempre a mesma pessoa que vai comprar, ela chega lá, automaticamente, a pessoa que te atende da papelaria relaciona aquele CNPJ que é da matriz e, na verdade, seria de uma filial. Você vai ter que registrar na matriz. Ou se é, digamos que a empresa está comprando, eu saio hoje, imagina, eu saio hoje para ir fazer compra para filial dois. Eu chego automaticamente correndo e eu não recebi instruções de quem não tinha conhecimento, a pessoa só me disse, vai lá e compra para a empresa tal 500 caixas de folhas de ofício. Eu chego lá na papelaria e compro 500 caixas de folhas de ofício, mas eu não disse para a pessoa lá para qual que era para filial. Então, vai para a matriz, mas não pode ser deixado de registrar. Então, quando houver essa que a gente não pode atribuir, agora vou fazer um rateio, vou colocar um pouquinho para filial um, para filial dois e filial três. Não, vai tudo para a matriz. Quais são os dados necessários que não podem faltar nessa escrituração? É impossível, não tem como. Então, na escrituração dos livros contados, algumas formalidades devem ser observadas e essas formalidades se dividem em dois grupos, que são as formalidades extrínsecas, né, extrínsecas, eu coloquei entre parênteses aqui externas, então, o que que são? Relaciona a apresentação ou aparência dos livros, esta formalidade exige, por exemplo, que os livros sejam encadernados, que tenham suas folhas numeradas, tipograficamente, possuem um termo de abertura e termo de encerramento e que conste, entre outras informações, assinatura do responsável, ou seja, do contador e do gerente da empresa ou do administrador. Então, isso aqui são obrigatórias. Por que que folhas numeradas tipograficamente? Imagina-se assim, eu já fiz uma perícia contábil ao qual eu pedi os livros contábeis, livros diários e razão da empresa, porque eles juntaram documentos e diziam que tinham os documentos, e os documentos para mim, eles teriam sido feitos posterior ao encerramento do exercício, na minha visão como perita, e que eles não me caracterizavam como um documento fiel, fidel, digno à contabilidade. O que que eu fiz? Eu pedi os livros, as folhas, contábeis, e para minha surpresa, as folhas tinham sido numeradas de forma, a caneta depois, o livro já tinha sido impresso. Por que que foi numerado depois? Porque eles tiraram a folha do livro ao qual tinha os dados que eu queria, e eles fizeram a numeração à caneta. Eu simplesmente devolvi o processo e relatei para o juiz que eu não poderia continuar a perícia porque o livro, segundo as normas de contabilidade, nos dados extrínsecos, estavam de forma que não me traziam confiabilidade. ou seja, constatou-se, eu não ia dizer isso, que por uma questão, sei lá porquê, foi tirada uma folha ou foi depois enumerado o outro. E também outra questão, por que que tem que ser essa forma extrínseca, seguir algumas normas? Todo e qualquer lançamento, todo e qualquer lançamento contábil tem que seguir as normas, que sejam dia, mês, ano, data, local, data, né? Então, esses documentos tem que haver e uma sequência de numeração, certo? Então, se eu estou fazendo, tenho uma nota de saída, nota 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até 100. Então, lá em dezembro eu tenho a nota de número 100, um exemplo, e depois registrada lá em 10 de dezembro e depois a nota número 20 registrada com a data posterior a que emitidas tem lá de dezembro. Como assim? Como? Se as notas têm que ter uma sequência, os lançamentos contábeis têm que respeitar a sequência das notas. Isso quer dizer que uma nota foi emitida depois, que já tinha terminado o prazo, foi emitida uma nota, foi feita alguma coisa, porque a numeração dela não tinha uma sequência. Então, eu emiti a nota número 100 que terminou o bloco, que era ainda na época dos talões, a nota número 100 com data de 10 de dezembro. E como é que é a nota número 20 com a data de 25 de dezembro? Não tem, né? E aí prova, isso são coisas que a gente precisa observar e tem que estar registrado tudo. As formalidades intrínsecas, então isso é interno, são as formalidades relacionadas à escrituração propriamente dita, segundo as formalidades, os livros devem obedecer um método de escrituração mercantil, uniforme, em língua, moeda, nacional, com individualização e clareza a ser escriturada em rigorosa, rigorosa ordem cronológica, não conter rasuras, emendas, entre linhas, borrões ou raspaduras, espaço em branco, observações, então é esse tipo de coisa, tá? Então, mesmo que hoje, aqui, dessas normas, ainda elas estão tratando dos livros que são impressos, tá? Nós temos livros digitais que eles não têm mais como você mexer, graças a Deus, graças a Deus, né? Que não tem mais como mexer e não tem, acabou o exercício, acabou, e aí não tem uma numeração, e essa numeração, ela segue pelo sistema de informática, ele faz essa numeração sequencial das notas tanto do livro diário quanto do livro razão, tá? Moeda nacional, porque nós, nossa moeda é o real, eu não posso registrar uma hora em real, uma hora em euro, uma hora em dólar, outra hora em não sei o que, tem que ser em moeda real. Ah, chegou uma nota aqui de uma importação, a nota veio de lá, em dólar, em euros, eu vou lançar como? Moeda real, aí tem que fazer a conversão, quanto era aquele real no momento que ela chegou aqui, na conversão da moeda que está hoje, tá? Não vamos lançar com três anos atrás, aí não tem como, né? Então é na data em que ela está ocorrendo. A língua, né? Moeda nacional, a língua brasileira e moeda nacional, e de forma clara, né? Sem rasuras, o que que é isso? Sem rasuras, não riscar, não borrar, depois que você imprimir o livro, passar um corretor de textos, algumas coisas, ou apagar, daí não dá. Tá o livro Razão, esse é um livro, né? Que também obedece uma ordem cronológica das operações, será dispensável o registro, vamos ver quem tá chegando, Cleberson, bem-vindo, Cleberson, boa noite, vamos lá. Os livros contábeis, eu tava falando do livro Razão, a sua escrituração deve ser individualizada, também recebendo essa ordem cronológica, então hoje, como a gente faz as contabilidades, a gente faz de forma digital, no nosso sistema, aí você escolhe, eu vou imprimir o livro Razão, o livro Diário, tem as duas opções, e aí sempre ele vai ter uma ordem cronológica dos fatos que estão acontecendo. Então, nossos livros contábeis devem ser individualizados e obedecer a ordem cronológica das operações, sendo dispensável o registro ou a autenticação do livro ou fichas, e se seu preenchimento deve obedecer os métodos das partidas dobradas, qual que é? Débito e crédito. Débito e crédito, para cada débito, um crédito do mesmo valor, né, estão lembrados um débito ou vários créditos, um crédito e vários débitos, mas sempre nessa ordem. O lançamento no livro Razão, ele é muito importante porque as empresas têm as contas individualizadas e possibilita eu entender e saber o que está acontecendo dentro de cada conta. Por isso que lá nas nossas contas, que vocês já aprenderam sobre as contas, nosso plano de contas, quanto mais detalhado ele for, quanto mais cheio de detalhes, quanto mais divisões ele tiver, mais clara fica a nossa contabilidade. Quanto mais clara o que é isso? eu tenho a relação bem detalhada e se eu precisar saber, por exemplo, despesas com água, luz e telefone, eu vou ter cada uma das contas, água, luz e telefone, separadinho nas suas devidas contas, nas suas devidas casinhas, como eu uso de zé. o livro diário, assim como o Razão, são os principais livros da contabilidade, onde ele registra todas as operações que envolvem o patrimônio da empresa no decorrer de um determinado período, ou seja, 1 de janeiro a 31 de dezembro. ele registra todos os fatos e atos que aconteceram de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, ali tem o patrimônio, o histórico da empresa, onde consta o patrimônio da empresa. que é o livro diário, ao contrário da razão, deve ser autenticado e é de uso obrigatório. Então, como eu disse, livro diário, autenticado. Vocês não são dessa época que a gente imprimia o livro diário, ainda tem algumas modalidades de empresa, algumas, que ele não é digital e ainda se imprime o livro diário, só que na época se levava, por exemplo, na receita estadual para fazer o registro, carimbar, tinha todos, tu tinha que emitir umas guias, pagar e carimbar. Hoje, com o digital, o livro digital, a contabilidade digital, já se dispensa isso. Mas esse, o livro diário, é obrigatório, mesmo que seja digital. É um livro que se registra todas as operações contábeis da entidade, como também havia falado, e essa ordem cronológica que nos segue, e respeitando as ordens, as regras, as observâncias, com as folhas numeradas de forma sequencial. Aqui, já nessa forma como se trabalha hoje com software, é difícil surgir um erro de numeração, de página, algumas coisas, é difícil, mas precisa ser conferido, a gente dá uma olhadinha, ver se, em algum momento, o software não se perdeu, se não pulou o número, ou se alguma coisa aconteceu, precisa dar uma conferida, porque se bater uma fiscalização, uma auditoria, e não tiver de acordo, tem multas para o contador e para a empresa também. Já o livro diário, deverá conter o termo de abertura e o termo de encerramento e deve ser submetido a um órgão competente para o registro dentro do prazo previsto na legislação, do imposto de renda. Então, cada modalidade de empresa tem um tempo que deve ser encerrado a contabilidade e feito o imposto de renda dessas empresas. as do simples têm um período, as do MEI têm outro, as das SA têm outro lucro real, lucro presumido, então respeitando as normas do imposto de renda. Cada uma delas tem uma data certa para fazer o imposto de renda delas, que é como se fosse o nosso imposto de renda de pessoa física. E essas empresas têm que ter o termo de abertura e o termo de encerramento. Nesse termo de abertura deve constar 1 de janeiro de, por exemplo, digamos que agora vamos imaginar de 2020, 1 de janeiro de 2020, esse termo contém este livro tantas páginas enumeradas cronologicamente tal, de 1 a 1.000 ou de 1 a 500, enfim, a quantidade de 1 a 20, de 1 a 100, tem que constar no termo de abertura o número de páginas que tem este livro. É obrigatório. E no termo de encerramento também, é um termo de encerramento, encerrou-se a contabilidade em 31 de dezembro, neste livro que contém das páginas de 1 a tanto até 31 de dezembro e a assinatura do contador e do dono da empresa ou do administrador ou quem for ou de várias pessoas, dependendo do porte da empresa, tem mais do que uma pessoa que assina, mas do contador sempre, sempre, sempre é obrigatório. Por que o contador é obrigatório? Porque sempre teve porque é a pessoa que assina a contabilidade. E desde 2002, com o novo código civil, o contador tem responsabilidade civil e criminal junto com o empresário. Então, se a empresa tiver alguma alguma notificação que houver, alguma coisa, o primeiro a ser notificado é o contador e depois o empresário. Então, vai para a cadeia os dois, dependendo, principalmente se houver fraude, alguma dolo, se tiver dolo, então vai para a cadeia os dois, sem direito a chocolate, sem direito a chocolate quente e cerveja, água de coco, enfim, o que for, não tem direito a nada. Aí nós temos nossos livros auxiliares. Se são livros auxiliares, eles não são exigidos pela lei, mas são conhecidos como livros fiscais administrativos, que é para o controle administrativo. Aqui, alguns deles, que eu vou passar para vocês, estão em desuso, em desuso para algumas empresas. Mas aí, ele pode estar em desuso de forma impressa, mas ele está em software, as empresas adquirem software, que é feita a contabilidade administrativa, porque o contador é responsável para fazer a parte contábil da empresa. Já as questões administrativas, elas andam junto com a contabilidade, e são livros para manter e para auxiliar a contabilidade também, porque é impossível guardar tudo na cabeça. E ainda nós temos os livros sociais, exigidos para, esse aqui é exigido somente para as sociedades que se enquadram na lei de capital aberto ou sociedades anônimas de capital fechado. Então aqui ainda eu coloquei esses livros somente para essas empresas, que estão enquadradas nessa lei aqui. Então é o livro de atas, registro de Assembleia Geral, de acionista, reunião de diretoria, registro de ações normativas, registro de transferência de ações, registro de partes beneficiárias, quem são, registro de debêntures, quem são os debêntures, escritistas, quantas debêntures têm. Então esses são obrigatórios para as SAs, tanto de capital aberto quanto de capital fechado. Os livros fiscais, que são exigidos pela legislação fiscal, o livro de inventário, apuração do lucro real, eu volto a dizer para vocês também, esses livros todos nós temos via digital, dentro dos próprios sistemas, a gente tem esses livros, mas antigamente cada um deles era obrigatório ser impresso e terem os seus carimbos, então esses são os livros inventário, o que é inventário? O imobilizado da empresa, é registrado, como é que eu faço um controle? Ah, eu faço uma planilha do Excel, bom, tudo bem, é um livro de inventário. Apuração do lucro real, tem o, dentro da própria, dos sistemas contábeis, a gente já consegue fazer, enfim, dentro da própria contabilidade, eu tenho todos esses livros que são feitos. Um que é menos usual é esse de controle de estoque, então a gente precisa pegar a parte para fazer esse controle de estoque, mas quando a gente faz dentro dos próprios lançamentos contábeis, ele já sai esse registro, esse controle de estoque, tá? Então, ele é feito dentro da, eu já faço dentro do, quando eu compro o software, eu já compro ele para que ele tenha essa, me dê essa garantia que eu consiga fazer todos esses, que eu tenha todas essas disponibilidades. Claro, eu preciso alimentar ele, ele não vai fazer sozinho, né? Como é que eu vou fazer meu controle de estoque? Eu tenho que lançar as entradas, saídas, compras, enfim, tudo que acontece de forma bem controlada no meu plano de contas. aí quais outros livros que são também livros de controle? O livro Caixa também sai na contabilidade, mas também tem aqueles que gostam de fazer seu livro Caixa manual ainda, ou num controle do Excel. Controles bancários também, vocês devem ver, ah, eu tenho um caderno, eu tenho um livro de contas bancárias, controles bancários, registros, duplicatos, o que que é? Eu tenho um controle de entradas e saídas, então a gente vai ver que isso também são livros, né? Esses são controles administrativos e que são os nossos livros que nós temos. O livro Caixa, principalmente, aonde a gente faz o encontro com a contabilidade e estes dois livros, aqui o livro Caixa e os controles bancários são controles bem rigorosos, que por vezes é aqui onde as empresas pecam, não tem o controle do Caixa, não tem o controle bancário, eu não sei quantos cheques eu emiti, eu só vou saber quando estourar a minha conta bancária, porque, às vezes, a pessoa não tem um suporte suficiente ou pessoas suficientes para auxiliar na empresa e ela quer abarcar toda sozinha, todos esses controles, tem tudo na minha cabeça, aí cai ali na esquina, aí se foi o controle da cabeça, onde é que vai, foi junto, bateu a cabeça e não lembra mais de nada, e aí começa a ver os descontroles no Caixa e os descontroles no bancário também, e as duplicatas também, como é que eu sei quanto que eu tenho de duplicatas a receber, quanto que eu tenho de duplicatas a pagar, registro de empregados, isso aqui, até pouco tempo atrás, nós tínhamos até uns dois anos, três atrás ainda, existiam os livros de registro de empregados, aquele que botava foto da pessoa lá, tinha que fazer toda a movimentação da pessoa, e isso é um histórico, e esses livros aqui é os que precisam ficar mais tempo guardados, 30 anos, registro de empregados, 30 anos, então hoje se faz mais com ficha de empregados, coloca ali, no sistema já emite a folha da pessoa, a ficha, o relatório, eu quero saber o relatório de pessoa tal, eu vou lá no sistema e tiro com tudo que, o dia que tirou férias, o dia que saiu de licença, a vida da pessoa está nesse, então esse é o registro de empregados, só mudou um pouco o nome, mas ainda existe, tá? requisitos para a escrituração do livro diário, aqui ó, livro diário tem requisitos, isso aqui são imprescindíveis, cada lançamento no diário deverá ter, Oi? Alguém está me chamando? Acho que estava com o microfone ligado, cada lançamento é requisitos títulos obrigatórios, tá? Local e data da operação, título de cada conta, débito ou crédito, né? Título, título aqui, eu já juntei as duas, título da conta de débitos, título da conta de crédito, o que é esse título? É o nome, o número, cada conta vai receber um número na contabilidade, né? e esse número vai ter uma descrição, então lá, quando a gente, vocês forem ver o plano de contas mais adiante, quando vocês forem estar trabalhando numa outra disciplina, vocês vão aprender a fazer as contas, montar o plano de contas, tem a contabilidade, montar esse plano de contas, é onde tem o débito e o crédito, o que que cada uma das contas ela vai receber um número, então o que que é? O título disso é o número que nós temos lá, tá? O histórico, aqui o que que é esse histórico? Tem que constar lançamento da nota fiscal, número tal, né? O nota fiscal, o DANF, enfim, o que for, né? Exatamente, o histórico dela, do que que é? Esses quesitos a ser observado são obrigatórios porque padronizam a escrituração dos livros, trazendo estética, segurança no trabalho profissional, porque se eu colocar aqui nada, o débito, o crédito vai continuar certinho, mas aqui eu não vou saber de nada, tá? E se eu precisar conferir alguma coisa nessa data, porque local e data, se eu precisar conferir um erro que teve neste dia, eu vou ver aqui em qual nota que teve, vai ter numerado, porque depois que eu fizer todos esses lançamentos contábeis, eu vou tirar as notas fiscais da minha mão, do meu balcão, da minha mesa e vou guardar. Então, aqui na contabilidade, eu consigo ver tudo e ver qual é o problema que está na nota fiscal número tal, daí a gente vai direto e consegue ter esse controle. Já a legislação societária, né, que está previsto nos seus artigos 1179 e o 1195 do novo Código Civil Brasileiro, a obrigatoriedade da escrituração contábil das sociedades empresariais a seguir um sistema de contabilidade mecanizado, olha aqui, então o novo Código Civil passou a ser mecanizado até então, o novo Código Civil entrou em vigor em 2002, até então poderia ser feito de forma manual, a partir de lá ele já passou a ser mecanizado, ou seja, somente com software, tá, com base, uniforme nos seus livros, né, em documentos hábeis, levantar anualmente o balanço patrimonial e o seu resultado econômico que aconteceu até 31 de dezembro. Essa mesma lei dispensa a escrituração, como eu estava falando antes, os pequenos empresários, conforme o artigo dessa lei de 2006, e considera como pequeno empresário os mandamentos dos artigos, daí vai tendo aqui, do novo Código Civil, inclusive o empresário individual enquadrado hoje que é oferir receita bruta anual até 81 mil reais. Então, esses aqui estão dispensados conforme essa lei aqui de escrituração, mas não que eles não possam fazer. Aí eles chegam e disseram que eu não posso, que eu estou dispensado. Está dispensado, sim, a lei está dispensado. Agora, tu quer fazer para o teu controle, pode ser feito, mas está dispensado da escrituração contábil, não das obrigações tributárias, que é diferente. As obrigações tributárias, pagar os impostos, fazer imposto de renda, fazer todas as obrigações que tem que fazer é igual. Toda a escrituração contábil que estão dispensados. Aí tem aqui também, deixa eu só ver que hora é para ver se não vou passar da hora de vocês. Tem que dar uma corrida. Então, aqui, também eu coloquei a lei para vocês de 76, dessa lei das SAs, que o fim indicado exercício social a diretoria deverá elaborar com base na escrituração mercantil das companhias, as demonstrações financeiras, ou seja, demonstrações de lucro e prejuízos acumulados, então é obrigatório a fazer esse balanço e publicar. O que é publicar? Ah, professor, a minha empresa não é, não vou publicar os balanços. Tudo bem, só as que estão regidas por essa lei, que é as SAs, as grandes empresas, as SAs, tanto de capital aberto quanto de capital fechado, são obrigatórios a divulgar seus balanços. O que é? Publicar num jornal de grande circulação. Estamos terminando a aula já. Então, aqui eu trouxe um modelo de um termo, claro, peguei um termo assim, mas todos eles têm essa nomenclatura. O termo de abertura aqui, e depois só vai mudar quando for de encerramento, em vez de ser termo de abertura, vai ser termo de encerramento, número do livro, porque cada ano o livro recebe um número. 01 é o primeiro ano da empresa, 02 é o segundo ano, 03 é o terceiro, e assim sucessivamente. Essa numeração também é numa ordem cronológica. Ah, eu vou botar número 4, número 3, porque eu acho que é. Não, eu não acho que é. Tem que ver essa numeração e exatamente. Então, aqui, quando eu disse pra vocês, o presente livro, aí, número 2, possui 10 folhas ou páginas numeradas no número 01 ao número 100, e serve para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificado. Nome completo, exatamente como está registrado na junta comercial, município, registro na, né, na junta comercial, o NIRI, que é um número que tem a empresa, toda empresa tem, data do arquivamento dos atos constitutivos, né, aqui, quando foi registrada na junta comercial, e o CNPJ dela, aqui, CNPJ, local e data, nome completo do responsável, função e cargo, nome completo do contador, CRC, número, CPF da pessoa, tá? E na hora do encerramento, então, em vez de ser termo de abertura, transcreve, vai termo de encerramento, este livro contém folhas de tal a tal, e daí aqui a data, aqui nesse aqui, termo de abertura, é 1º de janeiro, por exemplo, do exemplo que dei, 1º de janeiro de 2020, quando for fazer o termo de encerramento, 31 de dezembro de 2020. As referências que eu usei hoje aqui, né, para o material de hoje, e a nossa aula, mesmo a gente dando uma apuradinha, conseguir concluir. estamos com 18 pessoas, bati o recorde de alunos hoje em sala de aula, fiquei bem feliz com meus pupilos vindo para a sala, a sala virtual. Hoje, eu recebi, alguém me chamou, disse que não estava, não estava, não estão conseguindo abrir as aulas, tá? A aula gravada. Alguém mais está com dificuldade de abrir a aula gravada? Tá? Amanhã, eu envio o link para vocês da aula gravada e também eu coloco no YouTube. Então, se alguém quiser ir no YouTube, tem todas as aulas que eu dei, da faculdade de vocês, da Facvest, da outra faculdade, todas as disciplinas que eu dou, que desde que começaram a ser gravadas, elas estão disponíveis lá para vocês verem. e é aberto ao público, então, vocês podem ir lá acessar e olhar. Mas eu vou disponibilizar o link da aula, assim que chegar no meu e-mail, o link da aula, eu já disponibilizo para vocês na sala virtual, certo? Aí, eu coloco com a nomenclatura link de aula ministrada de Atal. Então, vai estar lá disponível para os demais. Correto? Dúvidas? Falei demais, falei muito rápido. Certinho, Amanda, certinho. Vocês não falam por quê? Eu queria ver os rostinhos de vocês, vocês não me mostram? Me restando a atenção, tá bom, tô vendo. Ok. Como é que, já fizeram a primeira prova ou não? Já? Ainda não? Prova? É, prova, sim, vai ter uma prova. Ah, prova é bem facinhozinho. As provas já estão disponíveis para a faculdade, não sei quando que eles vão liberar. Eu tô até achando que eles vão dar de presente para vocês. Não, mas vai sair a prova, sim, eu não sei qual é o dia, mas vai sair. Sabendo que vocês já têm uma nota que tá liberada, a nota de vocês, né? qual nota vocês tiraram no trabalho? Ninguém sabe. Claro, eu não disponibilizei ainda, mas eu acompanho de um por um, acompanho os trabalhos, acompanho tudo, nem sabia que já tinha. Amanda, o que é isso? já, já tem nota, sim, vocês, e vocês são avaliados todos os dias. Eu tenho uma planilha com a gravação da aula de vocês, eu recebo uma planilha de quem participou, tudo, e eu faço as minhas avaliações também, de conteúdo. Hoje também teve uma menina que me chamou, elogiei ela, e vocês trabalharam bastante no desafio online, olha, eu fiquei impressionada com o trabalho de vocês, tá? Então, se vocês não tem mais, não querem perguntar nada, eu vou ficar disponível para vocês até as 10 horas, até as 22 horas eu estou disponível aqui para vocês. Tranquilo para todos? Sem, eu tenho, eu tenho dois tipos de medo. Quando ninguém pergunta nada, é porque, ou não entenderam nada, ou a aula foi muito, muito, muito fraca. E aí, só que daí eu preciso saber, né? Então, boa noite para todos, espero vocês semana que vem, porque as carinhas aqui, vamos ver, espero vocês semana que vem de novo na nossa videoaula, tá? Tenham uma boa semana, e nós veremos semana que vem, se Deus quiser e ele quer. Beijos, tchau, tchau. 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 Tchau.